Olá você curtidor de um bom filme! Eu sou o Danilo e a minha dica de hoje é o filme Crime Sem Saída, que estreia hoje nos cinemas. Oferecimento! Na hora do filme Bateu Aquela Fome? Peça uma lasanha no Mamma Mia Lasanha Deliver! Crime Sem Saída é um filme de perseguição policial de produção ambiciosa, produzido pelos visionários irmãos Russo, famosos por dirigir sucessos da Marvel, a exemplo de Vingadores Ultimato, e traz Chadwick Boseman, que já interpretou Pantera Negra como o ator protagonista, personagem principal deste filme. Boseman também assina a produção do longa. O personagem principal dessa trama é o detetive André Davis. Davis viu o pai policial morrer assassinado em serviço, e seguindo os exemplos do pai, ele terá a missão de enfrentar uma dupla de assassinos especializada em matar policiais. O filme promete uma trama bem envolvente. Para o detetive, prender os assassinos Michael e Ray, interpretados pelos atores Stephen James e Taylor Kish, seria uma questão de honra, já que o detetive está com a moral em baixa na corporação. Contudo, à medida que Davis é o caçador, ele também se torna a caça, pois Parsa está na mira da dupla que vai tentar abater o policial a qualquer custo. No entanto, o protagonista contará com uma aliada. Frankie Burns é uma detetive de narcóticos interpretadas por Sienna Miller. À medida em que avançam na investigação e perseguição dos assassinos, descobrem que as coisas não são tão simples assim, e que colegas da própria corporação estão por trás dos assassinatos. Esse filme é interessante pelo fato dele não querer te oferecer apenas uma caçada de tirar o fôlego. As revelações que aparecem durante o filme te prendem a atenção e aparecem nas horas certinhas e no momento certo, sem comprometer a narrativa do filme. Outro ponto interessante é o raciocínio do Davis quando está no Encalço dos Bandidos e o elenco que está muito entrosado, pontos altos que tornam o filme muito interessante de se assistir. Filme Sem Saída é um baita filme de perseguição, com ritmo empolgante para te manter preso na poltrona do cinema. A direção é de Brian Kirk e estreia hoje nos cinemas brasileiros. Grazie mille! É, eu tive que dar um Google para poder aprender essa expressão. Mas você não precisa saber falar italiano para pedir a legítima lasanha do Mamma Mia Lasanha Deliver. A lasanha chega prontinha, quentinha, no ponto para você apreciar. Você que mora aqui em Governador Valadares ou está aqui a passeio, mande um zap agora mesmo para o 998308834. Eu vou repetir, 998308834. Fala que você viu aqui no Cine Show que sua lasanha chega mais rápido, hein? Aí também siga a nossa página no Instagram, o arroba Mamma Mia Lasanha, que está aparecendo aqui no vídeo. E concorra a uma viagem de uma semana para Roma. Para você concorrer a essa viagem, além de nos seguir no Instagram, você vai curtir a foto oficial da promoção e marcar dois amigos. E aí sim você já pode entregar algumas palavras em italiano para você fazer bonito nessa viagem. Eco! Agora eu vou falar dos filmes que estão em cartaz neste fim de semana. Lembrando a você que está me assistindo no YouTube e ainda não é inscrito no meu canal. Amigão, dá um toquinho nesse botão vermelho aqui, o inscrever. E ainda dá um toquinho no sininho para você ficar sabendo das atualizações do canal. Quando chega vídeo novo, chega uma notificação para você e é só você conferir, tá bom? Ah, e não esquece de dar aquele like maroto e ainda participar aqui nos comentários aí, dizendo o filme que você mais gostou, um filme que marcou sua infância, sua adolescência, aquele filme que você quer saber um pouco mais sobre ele, alguma sugestão de pauta, enfim. Vem interagir comigo aqui nos comentários, beleza? Olha só, os filmes que estão em cartaz neste fim de semana são, Além de Crime Sem Saída, está em cartaz uma comovente e motivadora história no longa Mais Que Vencedores. E temos ainda em cartaz os filmes As Panteras, Malévola, Uma Segunda Chance para Amar, Castereiros o Filme e Os Passas 2. E claro, não poderia faltar as novidades da Netflix. Já se encontra no catálogo da plataforma o filme Transformers, O Último Cavaleiro. Além de Esquadrão 6, filme aí dirigido por Michael Bay. No domingo já ficam disponíveis os filmes Corra, Manchester Aveira Mar e Resident Evil, O Último Capítulo. Agora está na hora de mandar um alô para os seguidores e curtidores do Cine Show. Se você quer ser o próximo que eu vá mandar um alô e um abraço, é só você curtir esse vídeo tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto também no Facebook e na nossa página do Cine Show. E também fazer um comentário qualquer aqui, dando a sua sugestão, beleza? Olha só, o meu primeiro abraço é para a Katislane, ela que já foi minha colega de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Eu mando um alô também para o meu colega Júlio Bruno. Muito obrigado pela sua audiência também. O Ednilson, muito obrigado pela sua audiência também. Ednilson, valeu aí pelo seu apoio. O pessoal do blog do Na Tela e no Som. Blog Na Tela e no Som, muito obrigado aí pela sua audiência também. E mando um alô também para o Willi e Diniz. Muito obrigado aí pela sua audiência, irmão. É isso aí, é nóis. E o Cine Show de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais dicas de cinema para você. Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha bem maroto aqui no vídeo para nós, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, é só você apertar esse botão vermelho de se inscrever e dar aquele tapa no sininho para você receber notificações de vídeos novos no canal, beleza? E faça aquele comentário bem maroto para nós. Elogia, faça uma sugestão, faça uma crítica, fala de um filme que você gostou e queira saber um pouco mais. Enfim, interaja comigo aqui embaixo, aqui nos comentários, beleza? Um abração, fica com Deus e fui! Falou!